Meu olhar, ah Pera assim, tá bom? Vamo que ensinar Tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Dá-lhe aí Muae essa nalga só pra mim